Na cidade de Somada, no coração de Santiago, abriu um casa de chá que está lançando a mão de nossa tradição de usar erva medicinal para curar quase tudo o mal que tem no mundo. Pais a reportagem de uma nossa equipa na RTC Somada. Quem nunca tomou ou pelo menos pensou em tomar uma xícara de chá para aliviar aquela dor de barriga repentina, uma indigestão ou até mesmo para combater gripes e resfriados. Ana Artista é uma decoradora de nutriores natural de Assumada que, depois de viver alguns anos na Suíça, regressou à terra natal para dar o seu contributo na cozinha tradicional caboverdiana. A preparação de chás à base de ervas medicinais é uma das suas especialidades. Ela tem dedicado a sua pesquisa a espécies endémicas como, por exemplo, a lantuna. Nesta reportagem vamos conhecer as motivações que levaram Ana a pensar ou a repensar a produção e o consumo de chás à base de ervas medicinais em Cabo Verde. Olá Ana, obrigada pela disponibilidade e de recebê-me ali na Casa de Chá. Primeiro, me perguntava se na Cabo Verde ainda se está utilizado plantas medicinais para a produção de chás naturais. Bom dia, Ariane. Obrigada pela paz, Ana, na nossa Casa de Chá. Bom, já agora quero que variedades de folhas e ervas medicinais que me importam. que me importam e que me importam ali na Cabo Verde para me preparar nas chás naturais. Na Casa de Chá, eu tenho mais ou menos 15 tipos de chás que me fazem testes para me mostrar o valor de cada folha de nutrição. Hoje eu apresento em nosso nome mais ou menos 10 a 12 tipos de chás naturais que nós utilizamos ali na Teoma, que nós coliframos o que não está bem de teori. Então, começa com o chá de Toron. Normalmente, nós, na nossa chá, estamos com mais ou menos 12 minutos, 12 minutos na preparação. A gente tem chá também aqui, também 12 minutos, que ele tem 7 minutos. Eu gostava que eu vou explicar no forno mais correto, mais indicado de preparar chás naturalmente. Mas, tudo se arrepende, tudo, os produtos, às vezes, é igual. Nós temos que deixar aqui, em 12 minutos, que ele tem que estar preparado. Por exemplo, a cidreira. A cidreira é uma parte que é mais difícil de preparar. Então, ele tem que levar mais tempo na panfície. E depois, não tem nem chá, deixa ali, que também tem muito tempo para ferver. Então, essa foi a ferver, que é a mão e a coréia. Mas, no caso, eu digo, é alecrim. Quando se passam certos pontos, ele tem o seu enógeno, que fica amargo. Já nunca tem aquela qualidade que precisa para cor. Então, eu tenho que fazer muito cuidado ao estarmos mais chato. Folhas frescas ou folhas secas, tudo doce ou não polietiliza a marca? É com as mesmas propriedades? Não. Por exemplo, tudo que é folha seca tem mais ou menos sete minutos. Então, você pensa na embala? Há sempre um projeto de ter a nossa própria marca de chá, que está a sair em breve. Livro também de chá que passei, acho que no próximo mês está a sair nos livros de chá, que te explica cada tipo de chá, cada minuto que tem para fazer a infusão. Ficam aqui algumas dicas de como preparar e consumir chás naturais à base de ervas e folhas encontradas aqui em Cabo Verde. Fique deste lado para mais novidades na revista.